No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização neste violino da Rolim. Este violino o músico nos enviou para ajuste. Para vocês também enviarem, ter acesso a opções de valores, é só entrar em contato através do WhatsApp. Então, fiz todo o ajuste das cravelhas, pontas certinhas, bem arredondadas, muito fácil de afinar, né? A substituição da pestana por essa linda pestana em osso, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, ajuste da alma, da distância do estandarte, o cavaleche. Como vocês sabem, todo aquele ajuste, pés bem assentados, ângulo, chanfras, brasão, carimbado a fogo, a cunha para a corda não afundar, ajuste da distância do estandarte, substituição por uma alma de abeto alemão. Aqui, a gente colocou itens muito bons, cavaletes bons, porque tem várias qualidades, alma excepcional e também a substituição do rabicho em kevlar, que traz mais resistência. Junto, fiz o trabalho de inclinação, crina, instalação, limpeza, polimento e é só passar o breu como a gente instrui nos vídeos, que é com a crina tensa, como se fosse tocar para não machucar na madeira do arco. Agora, a gente vai empacotar bem, enviar para o músico, lembrando daqueles cuidados. Vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som, sempre após afinar, verificar e, se necessário, corrigir. A gente tem, mas nem dezenas, é centenas de vídeos falando a esse respeito e mantemos a manutenção periódica em ordem. Agora, a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico.